E lá vem a saudade sem avisar Pra eu me esconder, tentar fugir Me esquivar Quanta dor Sinto ao lembrar De você Se eu pudesse apagar Que bom seria Te esquecer Mas não depende de mim Coração não me deixa agir Eu me esforço, mas meu coração Não me deixa pensar Te dei de tudo, meu bem Que um amor pode dar Dizem que homem não chora Mas me peguei a chorar Preciso me resolver Antes que eu venha morrer Antes que eu venha morrer Na saudade Se bate o desejo de te encontrar É saudade É saudade Não importa a hora, a distância, o lugar Pra saudade Pra saudade Insisto sabendo que não vai voltar É saudade É saudade Só um novo amor é capaz de curar O que? É saudade A saudade Se bate o desejo de te encontrar A mulher É saudade Não importa a hora, a distância, o lugar Que saudade Que saudade Insisto sabendo que não vai voltar Que saudade Só um novo amor é capaz de curar A saudade Não importa a hora, a distância, o lugar É saudade É saudade Não importa a hora, a distância, o lugar Que saudade Pra saudade Pra saudade Insisto sabendo que não vai voltar Que saudade Só um novo amor é capaz de curar A saudade Posso me dar outra aqui? Por favor Vamos nessa então Esse samba eu fiz com o Capri O Cléber São Luiz gravou no Grupo da Melhor Qualidade O amor é o caminho da paz Vou começar pelo refrão Que o amor seja sempre presente O amor é o que une a gente O amor é o caminho que leva a paz O amor é o que trago no peito O amor Sem amor não tem jeito O amor é a cura dos nossos olhos O sol desponta no horizonte e cabe você É mais um dia lindo que vem vindo Casais passeiam à beira do mar Me fez lembrar as nossas brincadeiras Mesmo estando longe Senti você tão perto E desenhei seu rosto na areia E uma nova onda te levou Ao despertar do sonho veio a dor Chamava você não ouvia Mas que tamanha agonia amor Como viajei E de volta pra realidade Juro, chorei de saudade Pedindo a Deus pra você montar Que o amor seja sempre presente É o que une a gente O amor é alguém que leva a paz É o que trago no peito Sem amor não tem jeito O amor é a cura dos nossos as E o amor é a cura dos nossos as E o amor é o caminho que leva a paz Eu não sei muito bem Muito bom